Eu quero saber, aqui nós estamos no nosso terceiro vlog E eu quero saber que editor de vídeo vocês usam Eu preciso muito de ser editor de vídeo Porque eles comparam vídeos E eu coloco bosta E eu não tenho editor de vídeo Então coloque nos comentários Que editor de vídeo vocês recomendam Qualquer um editor de vídeo que eu vou baixar Vou começar a postar vídeo E Só isso Recomendem meu canal para os outros Se inscrevam Coloquem no comentário o que está de ruim Se vocês acharam o que está de ruim Beleza gente Tchau tchau pessoal